Olá, aqui é o Rafael da Papo Cão. Esse aqui é mais um conteúdo pré-KonoEc que a gente está trazendo para você para se preparar para essa semana intensa do KonoEc com vários conteúdos de bastante qualidade. Hoje eu trouxe mais um palestrante do KonoEc também, um convidado muito especial que vai falar para você sobre um caso específico que é super interessante e vale muito a pena a gente aprender um pouco com o Dante, que é o nosso convidado. Tudo bom, Dante? Oi, Rafa. Tudo jóia? Então, Dante, qual que é o caso que você preparou para a gente? Você me deu duas opções e eu escolhi aquela do cão que apresentava aquele problema com outros cães. Pode dar mais detalhes sobre esse caso para a gente entender um pouquinho? Então, é o seguinte, esse é o caso de uma cachorrinha de porte médio, vira-lata, que era jovem, em torno de dois anos, eu acho que nem isso, e que apresentava um comportamento que era um pouco intrigante para os donos dela, porque era uma cabela que aparentava estar sempre muito afim de encontrar outros cães, seja na guia, seja solta, e que uma vez que encontrava, ela cheirava ou se deixava cheirar por um pouquinho de tempo e logo após ela partia para cima e atacava os cães. Então, eu fui chamado para tentar ajudá-los a resolver essa situação, porque eles queriam poder ter a tranquilidade de deixar que ela ficasse solta nas praças ou que ela pudesse passear e encontrar outros cães de uma forma mais tranquila, não tão preocupante para eles. E só uma pergunta, o caso era específico para quando ela saía com o cão, seja em parques, seja nos passeios, era quando o cão estava fora de casa? Isso, fora de casa. Em casa, o cão, na verdade, não tinha oportunidade de encontrar com outros cães, ele tinha um quintal que ficava no fundo e o cão também morava dentro de casa, mas ele não passava por essa situação onde ele teria que encontrar com outros cães vindo na casa dele ou coisas assim. Mas, no fim das contas, o treinamento também abordou o comportamento de forma a ajudar o cão a também poder encontrar com outros cães, mesmo em outros territórios, mesmo na situação em casa também. Eu vou explicando e se você tiver qualquer pergunta no meio, você pode ir também fazendo para mim em relação ao que eu estou fazendo, ao que eu estou explicando. Só uma ressalva, qual que era mesmo a idade dela, Dante? Então, ela era jovem, ela tinha menos de dois anos, não sei exatamente a idade, mas era entre 18 meses, um ano e meio e dois anos de idade. Certo, e era o único cão da casa? Sim, sim, era o único cão da casa. E aqui vocês estão tendo a participação especial do Esminho. Está sempre presente, né, Dante? Que nesse caso não me ajudou, nesse caso eu não estava presente, mas às vezes ele já chegou a me ajudar muito em muitos casos também. Então, o que foi que nós buscamos então fazer nessa situação? Primeiramente, como em todos os casos, foi a gente tentar entender o que estava acontecendo. Isso é uma coisa que é interessante, que a maioria das pessoas quando vai tentar treinar um cachorro, acaba tentando entender assistindo os episódios, né, vendo o que acontece de errado, acontecer na real, para tentar entender. O que, na verdade, é ao mesmo tempo uma coisa boa, porque você consegue ver, e ao mesmo tempo uma coisa ruim, porque o cão passa por mais uma experiência daquela situação que você está tentando evitar, que você não quer que aconteça. Então, o mais importante foi, antes mesmo disso, conseguir fazer uma anamnese, né, conversar com as pessoas a fundo para tentar entender realmente o que foi, que gerou, o que gera esse tipo de reação naquele cachorro. Isso incluía desde conhecer o histórico do cão. Esse cão foi adotado de um abrigo, veio para eles quando é filhote, mas a gente, então, precisa saber de tudo. Todas as informações que eles tinham em relação ao cão, a forma com que esse cão foi criado, se foi criado com os cães, quando esse tipo de episódio começou a acontecer, quais eram as similaridades, né, as coisas que aconteciam, que eles conseguiam reconhecer que eram iguais, quando esse tipo de episódio acontecia, se já tinha tido algum tipo de episódio ruim, sido atacadas, se tinha tido situações onde o cão tivesse tido experiências muito desagradáveis, que pudessem também estar gerando um nervosismo ao encontrar outros cães. E depois de passar por tudo isso, tentar entender, a gente foi, então, para o campo, para a rua realmente, e tentar entender como a situação acontecia, não necessariamente encontrando outros cães, mas simulando as situações, né, tentando entender onde a pessoa se posiciona, se o cachorro está de guia, quais as praças, que tipo de cachorro que ele reage, se ele reage para cães maiores mais rapidamente, para cães menores mais rapidamente, como que funciona. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir identificar exatamente o porquê que acontece e tentar trabalhar em cima das razões corretas, né, e não ficar perdendo tempo tentando trabalhar de uma forma muito generalizada. Tá, e você me, só uma pergunta, você me disse que tem o lado positivo e o lado negativo, né, que a gente tem que evitar a todo custo que o cão apresente a esse comportamento. Quando você está nessa situação, você tenta estar sempre se antecipando para evitar que isso aconteça ou você deixa até o ponto em que o cão apresenta o comportamento? Não, a gente evita, tá, se a pessoa, por isso que essa conversa com o dono, ela não é muito rápida, ela leva um tempo, porque às vezes a primeira descrição do proprietário do problema não é exatamente aquilo que aconteceu. Então, você, quando você parte, começa a pedir mais detalhes sobre a situação, você consegue entender um pouco melhor o problema e, na maioria das vezes, por experiência também, né, de já ter visto outros casos, a gente não precisa passar pela situação para entender, a não ser que fosse algo muito bizarro, uma coisa que o cachorro não faz, né, e daí sim, talvez eu tivesse que, pelo menos, ver os precursores acontecendo para poder tentar entender. Mas, nesse caso, como é uma situação de agressividade, de forma alguma a gente quer levar o cão a uma situação onde ele vai apresentar o comportamento final. Então, o que a gente fez foi, no máximo, chegar na situação anterior a isso, né, onde a proprietária, no caso, conseguia se antecipar e saber, ó, aqui é quando essa situação potencialmente aconteceria. e aí a gente tentar estudar o que está acontecendo naquela situação para que o cão nem chegue naquele ponto. Para você ter uma ideia melhor, o que seria, imagina você tendo uma escala, né, do cão, do temperamento do cão, do estado emocional do cão. Então, vamos supor que essa escala vai de 1 a 5. 1 seria o cão relaxado e 5 seria o cão reagindo de forma agressiva. o outro cão. A nossa ideia é nunca chegar no 5, obviamente. Se eu percebo qual é o 4, a minha ideia passa a ser a conseguir fazer com que o cão não chegue naquele ponto 4. Se eu cheguei no 3, eu reconheço o 3 e as razões do 3, é tentar ensinar ou trabalhar para que o cão nunca chegue nesse estado emocional. Como que eu faço isso? Se o meu cão, por exemplo, vê um cão a uma quadra de distância e já chega no ponto 3, a minha intenção, então, não seria passar simplesmente a evitar ver cães a uma quadra de distância. Seria trabalhar para que o meu cão se mantenha no nível 1 ou 2, inicialmente, com esse cão nessa mesma instância. E a ideia é sempre tentar manter o cão no nível, no estado emocional, mais calmo e menos expressado possível e gradativamente ir introduzindo as situações, as condições que normalmente variam o estado emocional dele escalar para 3, 4, 5. Mas é uma coisa que, quando você está trabalhando, o seu objetivo, realmente, é nunca ver o cachorro expressar. Vão haver momentos onde você vai ver isso acontecer, mas vão ser simplesmente momentos que você vai tentar, de imediato, tirar aquele estímulo, reduzir aquele estímulo para pensar novamente, planejar como você vai fazer uma associação diferente para o cachorro, como você vai fazer com que ele não reaja àquele estímulo de forma negativa e voltar a trabalhar. Deu para entender, mais ou menos? Deu, deu para entender. Deu para entender. Uma dúvida, realmente, é o tempo que isso pode levar em um treinamento, né? Vai variar de cão para cão, de estímulo? Isso é muito variado. Depende do histórico, de quanto tempo o cachorro está fazendo isso e de quantas pessoas que convivem com esse cão têm disponibilidade para praticar. Quando o cão passa por situações, por exemplo, como essa de muito estresse em uma... quase que diariamente, né? Vamos por todo, o cachorro passeia todo dia, uma vez ou duas vezes por dia e todo dia rola esse estresse. Vai demorar um tempo maior para que o cão consiga simplesmente estar em um estado emocional normal. Isso a gente sabe que situações de estresse elevado, as reações químicas que acontecem no corpo do cão podem continuar acontecendo por até 72 horas. Então, não adianta eu querer treinar muito o cachorro que teve uma reação muito ruim de manhã e eu já à tarde querer treinar. Eu tenho que conseguir trazer esse cão para um estado emocional mais equilibrado para daí voltar a treinar. E daí, disso também, uma vez que eu volto a treinar, eu vou depender do comprometimento, da quantidade de tempo e de experiência e de conhecimento que os donos têm e o quanto eles vão se prontificar para poder estar evoluindo no treinamento. Se as pessoas não têm tempo, na verdade, o processo provavelmente vai ser mais lento, mas é melhor não ter tempo e todas as vezes que fizer, fizer é correto, do que não ter tempo e fazer rápido de uma forma que não é correta, onde o cachorro acaba tendo experiências ruins. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não importa ter dez treinos ruins, é melhor você ter dois que sejam bons. A ideia é sempre deixar uma sessão de treinamento com uma boa impressão na visão do cão. Você pode até agravar o problema, né? Quando você não tem... Tenta fazer o negócio, faz mal feito e ainda faz rápido. Então, você pode até agravar o problema. Sim, sim. Muitas vezes você agrava o problema. Muitas vezes o que as pessoas fazem é mascarar o problema, mas o problema em si continua ali atrás e só esperando uma oportunidade de que essa máscara caia para ele se apresentar novamente. Então, quando a gente fala de mudança, alteração comportamental, de mudança de comportamento, a gente está falando de uma mudança realmente a fundo, onde existam mais garantias de que esse comportamento não vai aparecer, mesmo que os precursores, que as causas voltem a ser apresentadas. Porque a gente trabalhou o comportamento, trabalhou a alteração de uma forma a fazer com que essas causas tenham um significado diferente para o cachorro. Tenham menos significado, ou seja, tenham menos importância, ou que passem até a ter um valor diferente, um valor positivo para o cachorro. Como eu estava mencionando, o caso de você ter, nesse caso especificamente, o tempo de treinamento, na verdade, não foi muito demorado. Ele precisou, acho que foi de três visitas e depois um follow-up, que seria um checar com esses proprietários, depois de alguns meses. E o processo já tinha mudado completamente, o cachorro já conseguia ter um comportamento muito melhor quando encontrava outros cães. Isso com a, como é que eu posso dizer, com a dedicação da família envolvida, né, Dante? Com a participação e a dedicação da família. Essa é uma família que conseguia se comprometer e entendia exatamente o processo e para eles era muito importante. O cachorro realmente era um membro da família e para eles era muito importante que eles pudessem fazer isso com o cão. Então, eles se empenharam para conseguir fazer isso. Obviamente que o treinamento foi apresentado de uma maneira que fosse possível para eles fazerem também. Não é uma coisa que era dependente, por exemplo, de ter um treinador lá. Em alguns casos, dependendo da complexidade do caso, você vai precisar que o treinador esteja presente pelo menos nas primeiras sessões para conseguir não só manejar, o cão mais orientar as pessoas mais a fundo e por mais tempo até que elas consigam lidar com a situação por elas mesmas. Mas, nesse caso, não foi necessário mais do que três sessões. Agora, como que a gente conseguiu, né, o que eu percebi nesse caso? Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Cães que têm um pouco de nervosismo em relação a outros cães, ou seja, eles não estão certos 100% em relação ao que eles sentem quando eles veem outros cães. É uma mistura de excitação, mas também tem muita ansiedade, o cão não sabe exatamente o que o outro cão vai fazer, ele não sabe exatamente como se comportar, ele tem um pouco de medo, mas, ao mesmo tempo, ele quer ir. Então, muitas vezes, esse tipo de situação gera momentos em que o cão se sente preso dentro de uma situação e ele não vê uma saída e acaba explodindo e reagindo de forma que não é apropriada, nesse caso, de forma agressiva. Então, simplesmente observando a linguagem corporal desse cão, esse foi o termômetro que eu utilizei para medir o nível de estresse nas situações, a gente pôde manter o cão dentro de um nível de ansiedade e de estresse reduzido. Ou seja, o que eu buscava era que o cão demonstrasse uma determinada linguagem corporal. E quando eu notava que essa linguagem mudava, mostrando um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de estresse, eu percebia que aquele era o limite daquele cão e eu comecei a trabalhar dentro do limite dele, fazendo com que ele passasse a aceitar aquele limite, a curtir aquele limite de uma forma mais tranquila. Ou seja, se o cão via um outro cão a um parteirão e ficava e já começava a mudar, ele começa, de repente, a andar mais lentamente, o rabo levanta, o pescoço levanta, as orelhas vão crescendo. e eu percebo que tem uma tensão dentro da situação, eu vou, então, trabalhar para fazer com que esse cão se sinta mais tranquilo dentro dessa situação antes de me aproximar mais. Uma vez que eu tinha esse cão mais tranquilo dentro dessa situação, a gente conseguia fazer com que essa aproximação fosse maior. Como existia um parque, uma praça onde as pessoas soltavam os cães, isso era possível porque a proprietária conseguia manter a distância que ela queria desse lugar onde havia cães. E o cão já tinha criado uma expectativa, uma ansiedade em relação àquela região. Então, ela conseguia prever exatamente quando o cão começava a ficar ansioso, quando estava se aproximando ou não da praça, e trabalhar dentro do mídia. Era um cão também muito inteligente, então percebia algumas coisas realmente muito facilmente. a gente trabalhou com a utilização de comida para ensinar alguns comportamentos básicos para o cão, principalmente o comportamento de vir, porque isso era muito importante que o cão reconhecesse que quando o chamasse ele deveria vir e sair da situação. Para que, obviamente, saindo da situação esse nível de estresse que os lhes. a gente foi fazendo isso até que os cães se aproximaram a ponto de se cheirar. E quando entrou nesse momento onde os cães se cheiravam, também aconteceu a mesma coisa. Aí passou a ser uma questão de tempo. O cão era permitido cheirar o outro cão por um segundo e logo em seguida ela era retirada. Ela era chamada e muita festa era feita para que ela sentisse que ela poderia ter uma aproximação, mas que ela não deveria, não precisava se sentir presa ali dentro, ali dentro daquela situação e que ela poderia ela mesma reduzir o estresse daquela situação simplesmente se afastando. E como o cão não necessariamente sabe como fazer isso, nós fazíamos a nossa parte de ajudar o cão chamando ela para que ela saísse. Mesmo com cães que estivessem na praça, por exemplo, tinha que ser cães específicos que já fossem bem socializados, fossem mais calmos? O ideal é feito o que nós fizemos era com cães que nós já sabíamos que não eram agressivos, que estavam ou soltos ou na guia com pessoas que a gente também conhecia. Os cães já tinham histórico. E no caso da cachorrinha em questão ela sempre na guia 100% da guia? Sim, sim. Porque a gente tinha que ter por questão de segurança mesmo, a gente tem que ter a garantia de que o cachorro vai sair da situação quando solicitado. Só mais uma pergunta, Dante, foram três sessões que você citou. desde a primeira sessão você já levou essa cachorrinha para lugares externos, para aquele ambiente que ela já tinha, aquele histórico de estresse, que era o parque, por exemplo? Não, porque o cachorro precisava aprender uma série de outras coisas antes. Então, durante essa primeira semana eles ficaram treinando o fato do cachorro vir, essa primeira sessão também foi muito importante para conhecer exatamente o problema. E outra coisa é que a gente faz simulações. Então, vamos supor que eu tenho dois cães se cheirando, eu chamo um, eu estou chamando o cão para que ele se afaste de uma coisa na qual ele está interessado. na qual ele está interessado. Então, eu posso fazer uma simulação disso em outras situações. Por exemplo, eu posso fazer o cão recebendo carinho de uma pessoa que ele gosta bastante e ser chamado nessa situação. Ou ganhando um petisco de alguém e ser chamado nessa situação. Ou seja, eu simulo uma situação onde o cão tenha que deixar algo que o interessa para vir para mim e parabenizo ele por ter tomado, por ter feito essa escolha. Esses treinos você faz para que quando você chega em uma situação onde você precisa disso, por exemplo, no caso do problema com outro cachorro, isso consiga, a gente tem uma chance maior de que o cão vá responder. Mesmo sendo sentimentos diferentes, uma coisa é o cachorro ter vontade de ficar com uma pessoa para receber carinho ou vontade de ganhar um petisco. Outra coisa, ele está com outro cão ali que ele está interessado em cheirar, mas ele está um pouco ansioso, mas o simples fato de ele ter praticado esse vir dentro de situações onde ele não está 100% focado na pessoa que está chamando, já ajuda a fazer com que as chances de resposta sejam muito maiores. Essa primeira aula é uma aula para entender o problema, passar as bases e passar a lição de casa para que a pessoa possa praticar e, em uma aula seguinte, poder estar mais preparada para realmente começar a lidar com a situação esse problema. No caso, eu dei um exemplo de um quarteirão de distância, mas o nível de ansiedade desse cão era muito mais próximo. Então, a gente nunca chegou a trabalhar com um quarteirão de distância. A gente trabalhou sempre uma questão de metros. Quando choveu um cão a 15, 20 metros era quando isso começava a acontecer. Então, a aproximação foi mais rápida também. É, porque como tu falou, ela não era reativa. Ela deixava o cão se aproximar, quando ela ficava cheirando, ela paralisava e de repente ela atacava outro cão. Exato, exato. O nível de ansiedade dela não tinha chegado nesse ponto. Só que, pelo histórico e pelo comportamento que ela já estava apresentando, é um cão extremamente um candidato muito grande a se tornar um cão reativo. Porque o que acontece? O nível de estresse ele cresce a ponto do cachorro reagir, o cachorro passa por aquela reação e passa por aquela experiência de ter brigado e tal. o que vai acontecer na próxima vez que ele encontrar um cachorro? A chance dele estar mais ansioso é maior. Ou seja, a reação dele tem uma chance de acontecer mais cedo. Se o cachorro continua repetindo esse processo, ele vai começar também a reagir cada vez mais cedo, cada vez mais cedo até o ponto de não precisa chegar perto do cachorro para começar a já ter reações de agressividade. E isso é o que acontece com muitos cães reativos, só que as pessoas não percebem. e uma coisa que faz e ajuda também muito essa reatividade é o fato do cachorro estar na guia, estar se sentindo preso. Aumenta bastante a ansiedade do cachorro, o nervosismo de não saber se ele vai poder se afastar ou não. Então, óbvio que a gente também tinha mania longa, tinha uma postura, sempre deixava muito claro para o cachorro que ele não estava preso, que ele não se sentisse o tempo inteiro com a coleira puxando, porque isso aumenta muito a chance de reação do cão. Então, o fato de estar usando a coleira, o cachorro se sentir preso, aumenta muito a chance do cachorro apresentar a reatividade. Mas, nesse caso, o caso foi pego num ponto ainda cedo o suficiente que isso não estava, não tinha começado a acontecer. Se já tivesse começado a acontecer, com certeza também faria do processo um processo mais longo, não somente porque haveriam mais passos, mas também porque a gente teria um histórico maior do cão passando por aquelas situações de estresse. Situação onde ele reage e recebe aquelas descapias, hormonais do corpo e aquela experiência. É como um treinamento mesmo, só que ele está treinando o comportamento errado. Seria semelhante ao cão estar se antecipando em alguns comportamentos quando você está tentando ensinar, a mesma coisa ocorre quando o cão está tendo esse tipo de estímulos. Exato, ele consegue reconhecer a situação e se antecipa aos acontecimentos. Isso é o que permite que a gente treine o cachorro também é o que faz com que o cachorro aprenda outras coisas que a gente não quer. Essa habilidade de se antecipar e prever alguns padrões, reconhecer alguns padrões e prever acontecimentos se adiantar a eles. E você citou que ela era uma cachorrinha muito inteligente, então ao mesmo tempo que ela aprendia coisas boas, ela podia aprender coisas ruins. Sim, em poucas repetições. Isso é uma coisa que... Mas normalmente eventos traumáticos eles podem, muitas vezes, uma vez só já é o suficiente para causar um aprendizado muito forte, ficar muito fortemente gravado na cabeça do cão. por isso é importante que a gente evite, uma vez que a gente reconhece que existe, que a gente evite a situação e já comece a trabalhar, mas não precise ficar revendo o cachorro ou passar por aquilo, porque aquilo na verdade só está fortificando, só está reafirmando para o cachorro que ele tem que estar preocupado com aquela situação. Ah, legal, Dante. E assim, Dante, a causa, no fundo, não foi um trauma então dessa cachorrinha? Então, o fato do cachorro ser um cão adotado, a gente não sabe exatamente qual o nível de socialização que ela teve e em que tipo. A gente muitas vezes tenta achar a causa e trabalhar nela, se a gente consegue achar, mas às vezes a gente não consegue saber qual é a causa exatamente. Nesse caso, se por exemplo tivesse tido algum trauma, seria legal que eu soubesse, talvez eu até conseguisse trabalhar especificamente no trauma, mas já havia se mostrado que é uma coisa que já tinha se generalizado a cães no geral. Não era só uma coisa só para cães grandes ou cães pequenos, era uma coisa com cães no geral. Então, se fosse uma coisa específica, um trauma, por exemplo, a gente pode trabalhar com um tipo de situação, se é um trauma com um homem, se é um trauma num local específico, então você consegue ser mais específico na sua abordagem, mas nesse caso não foi percebido nada assim e mesmo que tivesse tido alguma coisa, os donos, eles não tinham conhecimento suficiente para ter reconhecido isso e ter trazido isso para mim como um fato, como uma informação relevante quando a gente estava fazendo a entrevista. É, por mais então que a causa no fundo seja importante, o principal realmente é resolver o problema e não o porquê que está sendo ocasionado aqui. O que passa a ser o primordial é o que causa a reação naquela situação. Se você tem a condição de saber o que iniciou, qual foi a causa que iniciou esse tipo de reação do cão, na primeira vez, o que pode do histórico, legal, mas se você não tem tudo que você pode fazer é tentar estudar a situação e encontrar o que faz com que o cachorro reaja naquele momento hoje em dia. Quais são os precursores? É quando é de dia? É de noite? É na rua? É quando está na guia? É com uma pessoa específica? Isso tudo é muito importante que você saiba porque isso você pode mudar. Os fatores que podem ter causado um trauma há muito tempo atrás às vezes você não pode mais mudar. então eles perdem um pouco a relevância. A não ser que você queira criar uma nova associação ou tal, às vezes você consegue, mas muitas vezes não. Então a causa que é primordial que você reconhece em qualquer problema é a causa da reação hoje. O que é? Quais são os fatos que causam essa reação hoje? E tentar trabalhar com essa causa. E trabalhar naquele nível que você citou que é para manter sempre o quão menos estressado possível, o mais relaxado possível na verdade. Exato, exato. Sempre existe um nível de estresse quando você está tentando testar qual é o nível que o cachorro consegue chegar. Mas a gente tenta sempre fazer com que esse nível de estresse nunca se eleve a ponto de fazer com que o cachorro não possa mais aprender ou que o aprendizado dele seja um aprendizado negativo. Que a experiência dele esteja carregada de sentimentos ruins e que isso vai acabar sendo levado para frente. E a pergunta então para a gente finalizar, Dante. Hoje, uma cachorrinha que apresentava todos esses problemas que você citou, que tinha problema encontrar outro cão e tal. Como que ela é hoje? Porque foram três sessões, a família certamente continuou aplicando porque eles eram muito dedicados e isso era muito importante para eles como você mesmo citou. Mas hoje o problema foi 100% solucionado, ou seja, ela é uma cachorrinha que consegue interagir normalmente com outro cão, brinca, não fica agressiva, ou ela simplesmente aprendeu a aceitar os outros cães de uma forma mais calma, mas ainda assim ela não interage com outros cães. É possível fazer isso acontecer ou a gente tem que sempre respeitar esse limite do cão? O cão pode ser que ele aceite, mas não brinque 100% com o cão. Isso vai depender de cada cachorro, com certeza. Nesse caso, a cachorra se sentia mais relaxada, mas a partir do momento que eu deixei de ter contato com esses proprietários, o que acontece é que a gente tem dois fatores, a gente tem a melhora do cachorro e a gente tem a mudança no comportamento das pessoas, porque agora elas sabem reconhecer se algo pode ser ruim ou não e elas já se antecipam e elas evitam. Então, os problemas não acontecem mais, mas eu não sei se é porque simplesmente o cachorro melhorou 100% ou porque a pessoa também reconhece, bom, esse cachorro está um pouco está forçando um pouco a barra, ele está sendo um pouco incisivo demais, assertivo demais com a minha cachorra, é melhor separar essa situação porque eu não quero que algo de ruim aconteça. Ou se é porque a cachorra simplesmente aprendeu a lidar com as situações ela mesma. Existem outros cães que vão simplesmente aceitar, aprender a aceitar as situações, mas que nunca vão simplesmente curtir, querer brincar como qualquer cachorro. Alguns vão escolher cães específicos, então isso depende muito do temperamento de cada cão, assim como de gente. Muita gente tem a ideia, a expectativa de que cães, por serem cães, eles devem socializar, eles devem brincar, e não é assim. Alguns cães gostam disso, outros cães não gostam tanto disso, e não necessariamente porque eles tenham medo, mas simplesmente porque o temperamento deles é de não curtir tanto isso. Eles querem conhecer, encontrar outro cachorro, cheira ali e tal, beleza? Tchau! Ou interagir de uma forma muito mais calma também. E basta a gente pensar nas pessoas para reconhecer que isso é algo normal. Não precisa ser sempre um parque de cães onde todos estejam pulando de alegria, tem cães que vão ali, encontram um cachorro e encontram outro, mas preferem ficar cheirando, preferem ficar perto das pessoas, então isso depende bastante de cada indivíduo. Como eu mencionei, nesse caso, depois de alguns meses, acho que foram três ou quatro meses que nós falamos de novo, essas pessoas sempre me indicam clientes, a cachorrinha já não tinha mais problemas nos passeios, eles conseguiam ter uma vida normal, que é o objetivo que eles tinham também, sem ter a necessidade de se preocupar demais com a situação. lembrando sempre de uma coisa, qualquer aprendizado que o cachorro ou uma pessoa tenha tido, ele não desaparece simplesmente. A gente pode ensinar situações novas, criar situações novas, fazer com que coisas boas aconteçam, mas as experiências elas não são apagadas da cabeça do animal. Então, é normal que quem já tenha tido problemas com o seu cão nunca esteja 100% relaxado e tenha 100% de certeza e garantia de que aquilo não possa acontecer de novo. Então, eu acho que é normal como se fosse uma pessoa também, se você passa uma, você tem um relacionamento e você passa uma situação desagradável com uma pessoa, por mais que essa pessoa se desculpe e tudo volta ao normal, aquilo nunca vai desaparecer ou pelo menos leva muito tempo. É como se você tivesse que criar camadas de segurança de experiências boas, experiências boas, experiências boas para deixar aquela experiência ruim inicial que o cachorro tinha mais e mais escondida, menos e menos possível e provável de ser, de reaparecer. Trabalhar sempre com um risco zero. Exato. Essa é a ideia. E o mais interessante que você falou é que é um duplo aprendizado, tanto para o cão que está tendo uma modificação comportamental, está aprendendo, mas quanto para a família. Então, na verdade, você não foi lá e fez um trabalho para resolver o problema do cão. No meu ponto de vista, você foi lá e causou uma transformação na família porque hoje o papel do treinador é muito mais importante do que simplesmente resolver o problema do cão. Hoje a família está muito mais satisfeita, consegue interagir com o cão que é membro da família, como você mesmo citou no início, então realmente causa uma transformação na vida da família e isso é o papel, é uma parte que eu acho fundamental do treinador e é muito importante e é muito bacana porque não é qualquer qualquer um que consegue causar uma transformação na vida das pessoas assim. Isso é muito interessante, das pessoas e dos cães. Muito legal. Mas é isso, as pessoas têm que aprender a entender os cães e conviver melhor com eles. Essa é a ideia. Eu considero que existem da mesma forma que existem raças diferentes de cães e existem tipos diferentes de treinadores. Existe o serviço de treinamento onde você vai treinar o cachorro, existe o serviço onde você vai orientar as pessoas, existe o serviço onde você faz os dois, mas eu acredito que é importante que quando você saia, você deixe um caso que as pessoas tenham condições de conseguir seguir em frente por elas mesmas. Isso não significa que a pessoa nunca mais vai te ligar quando ela receber um outro cachorro porque os cães são diferentes, os problemas são diferentes, mas você tem que tentar ajudar a pessoa, aquela família com aquele cachorro que eles entendam que é a pessoa que eles consigam seguir, ter uma vida normal sem precisar ficar dependente de você para o resto da vida. Ah, Dante, muito legal, muito bacana, muito obrigado também por você compartilhar um pouco do teu tempo e do teu know-how conosco aqui que estamos acompanhando o teu trabalho. Muito obrigado, tá, Dante? Nada que isso, é um prazer, Rafa, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Com certeza. Bom, esse foi mais um pouquinho de um conteúdo pré-KunoEC para você que já está acompanhando, para você entrar no clima dessa semana que vai ser intensa de conteúdo. Eu vou deixar também aqui embaixo o link do Dante para você conhecer um pouco mais o trabalho dele também. E se você quiser se inscrever na quarta edição do KunoEC que vai acontecer no dia 5 de dezembro, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você fazer a inscrição e acompanhar todo o desenrolar do congresso. Então é isso, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, dá um ok aqui no canal para a gente saber se está trazendo conteúdos de relevância para você. E não se esquece de se inscrever também para receber sempre os novos conteúdos que a gente for disponibilizando aqui. Então é isso, muito obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu Dante, um abraço!